e uma das coisas diferentes do brasil é que você pode sair com sua família dar um passeio coisa que no meu país é um pouco difícil por dinheiro e em alguns países de latino américa também e nós estamos no shopping e aí pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo no nosso canal estamos com o Matias e a hermosa de Angelis e eu a de Angelis e o Matias amam isso aqui pessoal hoje um dia familiar vamos pegar um pouquinho e você e você paga menina e fala beleza pega sacolinha e esse aí cara hoje tá lotado não tinha lugar para estacionar isso aí faz um tempo faz um tempo que nós não vinhamos no shopping voltamos dá um passeio em família vamos ver o que dá para fazer hoje e uma das coisas diferentes do brasil é que você pode sair com sua família dá um passeio coisa que no meu país é um pouco difícil por dinheiro em alguns países de latino américa também então vamos lá mas chega que você vai pegar tudo e agora no shopping ou nesse shopping especialmente na cidade ele dá você consegue é experimentar não sei como que fala entrar dentro do carro nesse caso é a GWM cara pensa no carro lindo cem por cento eléctrico e olha que lindo carro eu não vou entrar eu só vou dar uma olhadinha de nossa olha o tamanho daquele painel lá gigante cara lindo demais não gasta uma gosta de combustível de Angelis é elétrica cem por cento eléctrico e vamos trocar con o nosso voltamos mais 200 mil reais é isso aí pessoal tá lindo pequenininho tetão solar o GWM e vamos pedimos um famoso Burger King e Junior para uma tia com brinquedo incluso e refrigerante e a primeira vez na minha vida que eu vi uma coisa dessa foi São Paulo é que o refrigerante infinito tá aí você pega refrigerante pega refrigerante é bebida soda o net e água infinito é com São Paulo e aí depois chegou aqui na tuba é é você toma até você é o brasileiro já alguma vez você já foi já viu quem não viu cara é da hora para quem querer tomar refrigerante a vontade tem que ter uma vez que a gente tava no shopping o menino pediu o copo acho que foi nepo você vai usar seu copo provavelmente agora que a gente sobe é tem pessoa que pega o copo e aí eles aí ele eu peço pouco como uma pessoa que conheço para eu tomar refrigerante aí eu tomo refrigerante de graça para nós a gente que você pediu do cardápio e agora que vai ser o camarão camarão uma coisa que não está começando a gostar é camarão só que é caro né mas quando você no mercado no mercado não é barato comparação um quilo de camarão com quilo de frango é uma diferença grande mas vamos esperar chegar chegar os o nosso prato né para começar com a melhora é não é pior lá e no que eu te chegaram nossa comida já ele está com fome eu também e chegou do machi o machi que pediu e se pediu hambúrguer batata frita e o brinquedinho é que não faz nada ele só tem um traje verde e isso aqui como que se chama isso aqui não lembro não tem um nome assim essa comida aqui assim que é assim é uma coisa se parecida lá o camarão nossa famigliana e espagueti com camarão mexido né refrigerante é frio não sei se é frio o nome vamos vamos lá de ángeles experimenta um pouquinho aí pra ver o primeiro o primeiro é o primeiro esse camarão aqui de ángeles pra ver que se vê bonitinho é isso aqui é isso aqui e esse aqui frito e esse aqui frito isso aí é isso aí Qual que é o menor dos três? Primeiro, segundo e terceiro? Aí ó, e o machias? Hamburguinho? Batata frita? Aí ó, bom Quem está assistindo esse vídeo aqui, está no almoço Bom aproveito, bom apetite Quem não, espera até a próxima refeição para comer E de repente a D'Angeli entrou Você viu a D'Angeli? Um cara que tinha quase 3 mil Tinha um moche, pegou um moche Da hora, né? Cara, shopping é para descer dinheiro pendurado Eu sei que essa parte de aqui é nova, né? É Eu quero ir pra lá Vai lá Oi, pô Que da hora Pessoal, vocês estão vendo que nós estamos entrando em todo lugar praticamente A D'Angeli está vendo cruzeiro, entrando em negócios de brinquedo Tudo E eu fico olhando muito para o lado porque aqui não pode ir filmar, tá? Então tem que estar olhando Se vem com segurança Também Também faz tempo que nós não entramos aqui Nós não vimos aqui no shopping Faz um tempinho já Mas tá legal, sabe? Acho que todos os preços estão a mesma coisa Algumas lojas novas, por exemplo essa aqui de tênis Uma coisa que eu gosto muito é de tênis Eu tenho pouco, mas eu gosto muito E é isso, pessoal Estamos vendo, estamos passeando Faz tempo Que nós dávamos um passeio desse tipo aqui Se eu não tivesse um filho, eu só entrava na loja de brinquedo só pra ver Se eu ia ter de grande, de adolescente, eu entrava no corredor de brinquedo Não sei mesmo, não é quando eu era adolescente, nós entravamos só pra ver mesmo Meu segredo, não posso ver Só pra ver, só que agora você entra Você vai ter que comprar Assim você não consegue, mas vai ter que comprar E o legal de vir no shopping É isso aqui, ó É pago É pago É pago Mas, fala Não, só olha o tamanho dessa pista Já você tem uma Olha essa O chafari do shopping lá fora O pessoal brincando com seu filho Uma vez está morto Matias comendo doce, o que ele gosta Se eu tivesse dinheiro pra comprar hoje, eu não conseguia entrar, mas... Porque vontade de ver todas essas coisas Mas tá bom, o que conta é... O momento da família Depois nós vimos... Passamos um vídeo A gente tomou uma bebida bem gostosa agora há pouco É É isso aí, academia Você comeu? Já faço academia e venho também Vem cá Ok Aqui fora é uma parte... Uma parte... Que tem uma loja de móveis De mesas Cara, eu fico surpreendido o preço dessas mesas, cara Quanto você acha que custa uma mesa aí? Uns 10, 15, quanto? Barata demais É, tá bonita, mãe É, tá bonita, mãe É muito caro O que você tá comendo? O que você tá comendo? Ah, esse é bom É, esse é bom Eu não quero não, obrigado Vai? Não Vamos Olha o chafari lindão E lá no fundo fica o mercado O nosso mercado de sempre Não sei se dá pra ver lá no fundo Não sei se dá pra ver lá no fundo Mas... Fala Atacadão É isso aí, né? Sim Mamãe Quanto dinheiro a gente tem? Já não temos nada Já não temos nada Não tínhamos dinheiro, tínhamos crédito É isso, pessoal Faz tempo que a gente não vinha assim Dar um... Um rolê aqui no shopping Vem legalzinho Em família, o negócio que é o mais importante E é legal, né? Gostoso Gostoso Comendo Temos uma sobremesa É esse caso de café, né? Temos um café Porque não... Não é coisa que a gente passa A gente não faz A gente lhe fala Viver duas horas de rica Eu não falei Você que falou O que que você falou, pai? Não Vivermos duas horas de rica Pra... Trabalhar um bem como pobre E é isso aí, pessoal Mas bom Ah, porque você só vem nesse shopping aqui É porque o único que tem na cidade Aqui praticamente O shopping Aqui a rodovia Não lembro como se chama essa rodovia aqui Essa... Lá o Mercadão Cara, e é praticamente tudo Nossa, olha que legal, cara Nossa, como o Brasil sexualiza, cara Olha aqui O cara já colocaram Aquele carregador de carro Eléctrico Nossa, que daora, mano Eu acho que ainda não tá funcionando Porque tem aquele escone Mas você vem Se você tem um carro já Da... GWM Você simplesmente Coloca seu carro aqui pra carregar Nossa, que legal, cara Pra quem gosta de carro Vai achar legal, entendeu? Assim, também pra quem gosta de... De... Sabe? Da... Da... Da tecnologia, tudo Acho uma coisa muito legal Não sei que tão bom Seja esses carros Esse carro... Eléctrico da... GWM Mas eu acho uma coisa muito legal Sabe? Muito... Ó... Aqui o futuro chega antes Bem top, meu É... Tem alguma cidade que tem Outras que não Vou falar Inderatuba é segura É... tem muita segurança É por isso aqui É uma das cidades que mais Invite em... Em monitoramento Em... O equipamento policial É... Como que... Como que é o equipamento policial Aqui de Angeli? Nós temos um vídeo, né? É... Eles são bem preparados, né? Parece como que fosse uma... Força especial de alguma coisa Mas não, pessoal É... É... É bem legal, sabe? Parte do dinheiro Recautado aqui Da importância Tudo aquilo Eles usam fortemente Em... Em... Segurança, sabe? Pra... Uma coisa que dá pra ver E limpeza também Eles... Contrataram uma empresa Que se chama... Como que é o nome da empresa? Fiu aqui, Vinicius? Que todo mundo trabalha aí? Que todo mundo trabalha aí? Corpos? Tudo... Olha aí Tudo venezuelano que chega trabalha na Corpo, pessoal Essa é uma realidade Essa... É verdade, vem Todo mundo... A maioria A maioria, não vou falar tudo Mas... É... É uma... É uma empresa... Que ela faz tudo o serviço Limpeza tudo O aceio... É... Catalyze, tudo Eles são o que faz Além também da... Do pessoal da... Como que chama? Da... Prefeitura também? Só que ele tem esse outro apoio Dessa outra empresa Então é uma coisa muito legal Não é uma cidade muito grande É uma cidade que tem um pouco mais de 200 mil habitantes Mas também não é uma cidade muito pequena Então... Mas você pode ver, ó Essa rua aqui É praticamente... Se mantém muito limpa Lá... De fundão A bandeira do Brasil E bom, eu quero chegar lá no meu carro Porque eu quero mostrar meu carro Pra vocês Nosso carro, né? Nosso carro É pessoal É pessoal Eu fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei... Eu acho que... Eu tive duas felicidades grandes assim com o carro O primeiro dia Que nós pegamos ele Nossa... Eu me senti muito feliz E agora... Depois que eu fui buscar lá na... Na 3, né? 3 por quê? Ah... 3 felicidades... O dia que eu peguei... O dia que soube que era seu? O dia que soube que era meu Que era... Não tinha que pagar nada E agora que eu fui pegar lá Sabe? Eu me senti muito feliz Sinceramente Mas é que bom Chegamos na sua carro, Daniel Andamos muito... Mas chegamos Pessoal Pra quem não sabe, não é? Tivemos um pequeno acidente Com uma pessoa De moto E ó... Bateu... Bateu aqui ó... E eu mandei arrumar Porque eu gosto das minhas coisas bem certinho E eu coloquei o celular aqui Você dava pra ver a batida Hoje já não dá Ficou muito lindo O pessoal... Alineou o... O porta-malas Deixou bem bonitinho Tinha alguns detalhes E eles já fizeram já Pra mim Cara, ficou muito lindo sinceramente O que é isso aqui então? Um carro Isso aqui é branco? Não? É... Coisa do carro Isso aí, ficou bem lindo Ah, tá fechado Ficou bem lindo a verdade Então... É isso Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixe o like Que isso é muito importante Pra ajudar a distribuição Do nosso vídeo Para mais pessoas Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Deixe o like Isso ajuda muito Para o nosso crescimento Para o nosso crescimento Na plataforma do YouTube Deixe um comentário Se você quer Ou quer alguma coisa Ou quer deixar um comentário de alguma coisa É isso aí E não esqueça de me seguir no Instagram Para ver um pouquinho do meu dia a dia Eu não coloco tudo do meu dia a dia Como tal Mas eu coloco um pouquinho É isso aí E... Tchau Tchau